Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por Aivor, Kassou, Binaya, Flyer, Player, obrigado pela Tua presença aqui Senhor. Eu declaro que você vai receber aquilo que você veio buscar. Você não precisa de mim para receber aquilo que você veio buscar. Existe um ambiente preparado para você, o ambiente onde a presença dEle é real. Onde tudo o que você precisa está aqui. Bebe, bebe, bebe. Aquele que tem sede, bebe de graça, da fonte, da água, da vida. Aquele que tem sede. Eu habilito espíritos nesse momento Transporte a dimensão da alma e vá para a dimensão do espírito Receba a tua herança Eu vejo os fios De conexão agora nesse momento sobre vossas mentes O Senhor está trazendo um alinhamento de reino O Senhor está trazendo conexão com o trono da glória Eu declaro uma geração unida em torno de Cristo Eu declaro uma geração unida em torno de Cristo Se alimentando dEle, bebendo dEle, aprendendo dEle Vocês estão conectados? Agora levante vossas mãos Um exército de profetas se posiciona E nós profetizamos, ó Pai, a chegada do reino Sobre a nossa nação Levante sua mão de profeta E profetiza comigo É chegado o reino dos céus Sobre nossa nação Nós declaramos o fluir de glória Nós declaramos as atmosferas de glória Sobre a nossa nação Nós declaramos o rio do Espírito A partir desse lugar Rodei the player Inundando toda a terra Nós declaramos O rio do Espírito Inundando toda a terra Nós declaramos Ação do Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Vem dos quatro cantos Vem dos quatro cantos da terra E começa a soprar Sobre os ossos secos Começa a soprar Sobre a nossa nação Começa a soprar Sobre a nossa nação Nós declaramos Fogo de avivamento 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 Pega, 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 pega Pega, 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 pega discussions about them! Solta como labareda de fogo Voa, 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 voa Nós declaramos vida Vida, 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 vida Nós declaramos a luz A luz, a luz do Pai A luz da glória Nós declaramos um novo tempo Uma nova realidade Nós declaramos um novo tempo Uma nova realidade Sobre a nossa nação Sobre a nossa nação Nós declaramos a paz A paz, a paz que excede todo entendimento Urubaiara, seaman, urubadaiaxe Urubiararararaba, xerianara Uou Eu vejo o fluir das águas Indo Sobre toda a superfície da terra Por onde essa água passa A vida A vida A vida A renovação A restauração Urubaiara, xerianara A vida A renovação Eu vejo anjos de fogo Eu vejo anjos de fogo Sobre a atmosfera Urubiaaxe, xerianara Anayaway Driesse, xerianara Anayafa Seres abrasadores Oh, xerianara Anayafa Anderes Espalha sobre a nossa nação A brasa viva de Jesus O fogo, o fogo, o fogo Que sai do coração do nosso amado O fogo, o fogo, o fogo Coloca a tocha Na mão dos profetas Cada profeta receba a sua tocha Sinta o fogo na mão 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 Agora, levante a sua mão E gire ela E lance Lance sobre a terra Sinta o fogo na mão Sinta o fogo na mão Amém. Amém. Do Criador. O Exército. Recebendo a glória de Deus. Eu declaro a glória do Pai. Do alto da sua cabeça. Descendo pelo seu corpo. Pela sua corrente sanguínea. Pelos seus ossos. Pelos seus nervos. Tendões. Juntas. Medulas. Coração. Pulmão. Rins. Útero. A glória de Deus. Sobre a tua alma. Limpando a tua mente. Reconfigurando a mente de Cristo. Vós tens a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o coração do Cristo. Nós temos a mente do Pai. Pai, nós damos liberdade. Restaura a imagem e semelhança. Restaura a imagem e semelhança. Nós somos a tua imagem. Nós somos a tua semelhança. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama. Oh, oh, oh. Deus está dizendo assim. Irmão Samuel. Não, você tem um Pai que te ama. Deus está indo na profundidade do teu coração. E arrancando o sentimento de orfandade. E depositando dentro do teu coração o amor dEle. Aleluia. A paternidade de Deus te cobre. A paternidade dEle te cobre. A paternidade dEle te cobre. E o Senhor manda dizer mais ainda. A paternidade que Ele coloca sobre você. Vai gerar dentro de você algo. E você se torna Pai de multidões. Pai de multidões. Multidões serão cobertas pela paternidade que você vai dar. Deus está te dando um coração de filho. Que clama dizendo. Ah, papai, paizinho. E nessas palavras você vai impartir. Essa paternidade sobre muitos. Sobre muitos. Sobre muitos. Deus visita a sua casa. Aquilo que Ele libera sobre você. Alcança seus filhos. Alcança a próxima geração. Eu te chamo filho. Eu te chamo filho. E te digo. Sou suficiente na sua vida. Sou suficiente na sua vida. Pau, pu, pu, chum. Pau, pu, chum. Pau. 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 Pega Cure esse amando Celebre o rei da glória Celebre o rei da glória Celebre o rei da glória A cura acontecendo aqui A cura geracional acontecendo aqui Ah, Deus está indo no profundo A cura geracional acontecendo aqui Cura, 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 cura Liberta 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 Cura geracional Cura geracional Cura geracional Cura geracional Cura geracional Pega 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 Deus visita a sua casa Deus visita a sua casa A sua família A restauração A restituição Deus vai na genética Deus vai no profundo Deus vai na origem E arranca o rei da glória Reseca Bandai A ploa Recebe Cheque Que voa Que voa De vai a glória De vai a glória Mandri Que Blo Barra Que Bandu De Blo ou é Rukace Oh Jesus Ah 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 Jesus Ah 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 O Senhor está curando a sua família Ah Ele vai na família Ele vai na genética Ele vai na genética Vai na raiz Cura 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 Receba Receba Ah Ah Essas são as dores Que vai gerar Então Uma nova família O mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis Primeiro a cura Recebe cura para tua casa Recebe cura para tua casa Recebe em profundidade Na genética, na raiz Recebe cura para tua casa Cura para tua casa Deus visita até a quarta geração dos antepassados A sua descendência é sarada na terra Deus cura e Deus coloca estrutura Eu vejo o Senhor colocando na tua coluna Uma estrutura Sobre a tua cabeça Uma proteção Aumento de imunidade Aumento de imunidade Aumento de imunidade E vejo os olhos espirituais E vejo os leões de fogo que estão aqui no nosso meio Profeta, abra um suivo Profeta os vossos olhos Vejam, vejam, vejam Olhem, olhem com o jubiando Os leões branquinhos Oh, oh, roçando em vossos corpos Oh, roçando em vossos corpos Veja, veja, veja Os seres mergulhados em amor Abram os vossos olhos espirituais Abram a visão espiritual Abra-se visão espiritual Veja, veja Todo tipo De enfermidade agora Sai Todo tipo de enfermidade Nós despedimos Sai Toda e qualquer enfermidade Sai No nome de Jesus Receba uma cura Receba uma cura Receba uma cura O Senhor cura a visão Recebam a palavra Do Senhor O Senhor restaura a visão O Senhor O Senhor cura o coração O Senhor O Senhor toca nos pulmões Enfermidade sobre os ossos Receba a cura o coração Receba a cura agora Receba a cura agora O Senhor está curando ossos Os ossos Os ossos sejam alinhados Quem tem dores de cabeça Quem tem dores de cabeça frequentes Não tem mais Assim como o Senhor curou A minha dor de cabeça A minha dor de cabeça O Senhor cura a tua Para nunca mais voltar Para nunca mais voltar Receba a cura Receba a cura Receba a cura Cura sobre a cabeça Cura sobre a sinusite Receba a cura 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 Irmãs que tem TPM Assim como o Senhor me curou Ele está dizendo Vocês não precisam repetir Os feitos desse mundo E de forma natural Vocês passarão pelos ciclos Infecção, inflamação Se dissolva No nome de Jesus No nome de Jesus É natural Sejam curados Sejam curados Sejam curados Sejam curados Sejam curados Uribe Ayase Todo e qualquer tipo De dor Seja ela Acidental Ou provocada No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Recebam a cura agora Sejam livres da dor Dibandu, gubada, baxeba E cambafou Que amanto Receba, filho Receba 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 Deus Não, 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 não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E Jesus... 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 Eu vi um filme... Que vinha do alto e conectava vocês duas. O Pai dizia assim... As duas potências e unidade... Vai gerar algo muito grande sobre a terra. Ouça o que eu vou dizer, pastora Ed... A partir de hoje... O fogo que sai dos seus lábios... Da sua mão... Do teu coração é certeiro... Receba a cura... Receba a cura... O Espírito de Deus... Vai até a cura... E arranca a cura... Tudo que precisa ser... Toda planta... Toda planta que o Pai não plantou... Receba a cura... 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 O Espírito de Deus... Cura a sua casa... Visita o Senhor Deus lá... Lá... Todos aqueles que fazem parte da família dela... Não é por causa das minhas palavras É por causa do teu coração, diz o Senhor É por causa do teu coração, mulher É por causa do teu coração É por causa do teu coração Amém Aplauda o Senhor, amados Aplauda Aleluia 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 É pra Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado Jesus Shhh Alamandjou the player Amém irmãos Amém Amém Abra sua bíblia Em Hebreus Capítulo de número 1 Nós vamos hoje só fazer a leitura E vamos fazer a aplicação do texto na prática Hebreus capítulo de número 1 Versículo 7 Diz assim Mas quanto aos anjos Diz-se assim Ele faz dos seus anjos Espírito E de seus ministros Labareda de Fogo Algumas versões diz Fogo Abrazador Cadê os tochas? Aleluia Deus faz Vou ler de novo Para vocês Captar A mensagem Ele faz Dos seus anjos Espírito Algumas versões